Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos e é um prazer ter você aqui. Eu também faço parte do grupo Tombini e como aqui a nossa prioridade é segurança, aqui vão algumas dicas. Assim que começar na empresa você vai receber um uniforme, um crachá de identificação e os EPIs. E é importante que você use esses equipamentos tanto dentro da empresa quanto durante o seu horário de trabalho. A gente sabe o quanto o uso do cinto de segurança é importante, mas vale lembrar que na Tombini ele é indispensável e obrigatório e por menor que seja o trajeto que você vai fazer. Para não ter distrações e acidentes durante as suas viagens, não leva nenhum acompanhante com você. Não use o celular enquanto estiver no volante e não dirija sobre o efeito de álcool e drogas. Além disso, sempre respeite o limite de velocidade. Aqui na Tombini, o recomendado é que, sobre boas condições de pista, você ande sempre a 80 km por hora. Em caso de neblina ou pista molhada, você vai manter a velocidade média de 60 km por hora. Ah, e um detalhe muito importante, em trevos e viadutos, sempre mantenha a velocidade 10 km abaixo do que a placa indicar. Agora que já demos algumas dicas sobre o segurança, aqui vão algumas informações sobre o nosso dia a dia e responsabilidades aqui na empresa. A primeira informação importante que você precisa saber é que o seu principal contato dentro da empresa é o seu gestor de logística. É ele a pessoa que vai te orientar com todas as suas dúvidas aqui dentro, referentes à troca de nota, às próximas viagens e caso você esteja em viagem e tenha alguma dúvida, comunique imediatamente ao seu gestor de logística ou de manutenção. Sua jornada de trabalho precisa acontecer entre as 6 da manhã e as 21 horas e você pode dirigir 10 horas por dia e fazer mais 2 horas de hora extra por dia, desde que você respeite os intervalos de, no mínimo, 1 hora para as refeições e que faça pausas a cada 5 horas e meia de condução. Ah, e não se esqueça que você tem um repouso obrigatório de, no mínimo, 11 horas por dia, beleza? E você também precisa fazer o preenchimento das papeletas diariamente, escrevendo nela todos os dados da sua jornada de trabalho. Durante toda a viagem, dados como a temperatura da carga, a velocidade do veículo e a rota que você está usando, tudo isso vai ser monitorado. Referente às rotas, todas as vezes que você for sair daqui da garagem da Tombini em viagem, a gente vai te entregar o que a gente chama de rotograma. E é ele que vai te dizer qual a rota a seguir, os postos autorizados aqui pela Tombini a fazer o abastecimento do veículo e quais os locais mais seguros para você fazer as suas pausas de descanso. E é muito importante que se por alguma razão você precisar mudar a rota, comunique imediatamente ao seu gestor. Quando você chegar no cliente, você precisa respeitar e seguir todas as normas de segurança e conduta que ele disser. A gente tem um relacionamento muito bom com os nossos clientes. E para manter isso, não se envolva em discussões, confusões e conflitos, entendeu? Se caso você levar uma multa e for de negligência ou imprudência do motorista, ela será de sua responsabilidade. E olha só, se você se envolver em um acidente com vítimas, chame por socorro imediatamente e sinalize o local. Assim que possível, entre em contato com a Tombini. Pode ser com seu gestor, com a manutenção, com o time de segurança ou com o rastreamento. E não se esqueça de anotar todos os dados dos veículos. E de tirar foto do local, dos veículos e se tiver alguma evidência na pista também. Quando for falar com as pessoas envolvidas, não faça nenhum tipo de acordo informal. Isso aqui é inadmissível. Em caso de roubos e furtos, comunique imediatamente ao seu gestor e faça um boletim de ocorrência. Se houver um incêndio e você perceber algo logo no início, tente parar o veículo em um lugar seguro imediatamente. Se precisar, use o extintor e ligue para o corpo de bombeiros. E sempre, sempre, sinalize a área com os equipamentos de segurança do veículo. Com relação ao abastecimento do veículo, sempre complete o tanque na filial da Tombini. Em Jundiaí ou em Cabo de Santo Agostinho. Se precisar abastecer de novo durante a viagem, fale com o setor responsável e peça autorização. E abasteça nos postos credenciados da Tombini. Sobre a lavagem dos caminhões, ela vai acontecer sempre que necessário e antes do carregamento. Conforme o procedimento de cada cliente. Lembre-se que sempre que você chegar num cliente para carregar, o veículo precisa estar impecável e em boas condições de higiene e limpeza. Você vai receber um cartão para fazer saques e pagar as despesas do veículo na estrada, como descargas, lavagens e algo do tipo. E olha só, para a gente fazer o reembolso desse custo, você precisa entregar todos os recibos e os comprovantes dentro do mês vigente. Referente ao seu pagamento, todo dia 10 e dia 20, a Tombini faz o adiantamento para você. No quinto dia ou último do mês, nós faremos o pagamento referente ao saldo do seu acerto. E é importante lembrar que a Tombini não tem obrigação nenhuma de fazer empréstimo para você. E para a empresa cobrar o frete dos nossos clientes, ela precisa apresentar os comprovantes. Então tenha o compromisso de entregar os termos pallets, os comprovantes de viagens e recibos e todos os documentos inerentes a isso, uma vez ao mês. Os principais tópicos a serem avaliados são se o motorista não se envolveu em nenhum acidente, se ele sofreu alguma multa, o consumo de combustível do veículo também é avaliado, se ele respeitou a sua jornada de trabalho e o mais importante, respeitar o limite de velocidade. Tudo isso é muito importante para que você tenha uma boa pontuação ao final de cada mês. Muito obrigado pela sua atenção. Seja bem-vindo a Tombini e conte sempre com a gente.